Vamos falar de futebol? Olha, depois de muito tempo, não me lembro, você lembra quando o Sergipe ganhou uma partida? Eu não me lembro, deve ter um bocado de tempo aí, hein? 2 de junho, foi a última vitória, ou seja, vai fazer um mês, né? E o Sergipe ganhou uma partida. O time voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, ontem jogando uma noite na Arena Batistão. Ganhou de 2 a 0, pegou logo quem? O líder Itabaiana. Sergipe 2 a 0, os gols do Gipão foram marcados na segunda etapa. Rafael abriu o placar de pênalti, Arthur Santos de pênalti, aliás, deu números finais à partida. Aí o Arthur cobrando pênalti, mas o Edmilson Santos, que assumiu o comando técnico do Sergipe, colocou a garotada da base para jogar. A garotada que tem compromisso, que tem respeito por essa camisa, tirou uma ruma de mala que tinha aí, um bocado de jogador que o Sergipe sai contratando aí sem nenhum compromisso, nem respeito à história desse clube. E o Sergipe ontem ganhou do Itabaiana o líder 2 a 0. Mesmo com a vitória, o Sergipe segue na lanterna do grupo. O Itabaiana, por sua vez, mesmo com a derrota, o Itabaiana continua na liderança. Seguido agora um pouco mais de perto pelo Retro, mas continua na liderança. O Sergipe ainda tem chances remotíssimas de classificação. Mas parabéns aí ao professor Edmilson e a toda a equipe, essa galera jovem, que ontem honrou a camisa do Sergipe. Agora vamos falar sobre o Itabaiana. Aliás, o Itabaiana, com a derrota de ontem, permanece na liderança. Após a partir do técnico do Itabaiana, falou sobre o resultado. Acompanhe. Nós sabíamos isso. Era um Sergipe que ia pressionar desde o primeiro minuto de jogo. Nós começamos bem o jogo. Se vocês analisarem bem como eu analiso o futebol, o detalhe faz a diferença. Na maneira que foi no nosso, no meu entender, legítimo, que fizemos. Muda a história do jogo. Eu achei que o nosso time perdeu um pouco do equilíbrio pela atuação da arbitragem. Não é desculpa. Agora Merit é o adversário. Sobre aproveitar, fez os gols. No final do jogo, nós se expomos mais, buscando o primeiro gol no ataque e não conseguimos. E aí tomamos o segundo gol, como depois o Jefferson fez uma defesa no terceiro. Então, foi um jogo equilibrado, mas no meu entender, o futebol, o detalhe faz a diferença e essa vez fez contra nós. Última vitória do Sergipe, confirmada aqui pelo Cleilson, nome bonito. Foi no dia 2 de junho contra o CSE, no estádio Lorival Batista. Olha, na tarde de quarta-feira, o elenco do Confiança fez o último treino antes de enfrentar o CSA. A partida válida pela décima rodada da Série C. O jogo acontece hoje, às 8 horas da noite, na Arena Batistão. No Sabino Ribeiro, os atletas passaram ontem por treinos técnicos e táticos e com bolas paradas. No início da noite, os 23 relacionados para o jogo de hoje entraram em regime de concentração. Essa partida marca a estreia do técnico Mazola Júnior no comando da equipe. Atualmente, o Dragão ocupa a 15ª colocação com apenas 8 pontos ganhos. Boa sorte ao Confiança que joga hoje.